Tocou num assunto aí que eu venho observando já há um tempinho atrás, né? Eu passei aquele conteúdo pra times do Nordeste e o que reflete, categoricamente, o que você falou aí é o presidente do Vitória, é o Fábio Motta. Lá, meu irmão, o cara, ele tem a reciprocidade com a torcida, tipo assim, não só com a torcida, o povo, mas também aquele pessoal que tá lá em prol de criar o conteúdo, tá ligado? E dar voz também ao torcedor. Olha lá, você vê, toda semana, se você observa, toda semana, Fábio Motta ainda em canal pequeno, canal com 2.000, 3.000 inscritos, ainda em página pra fazer entrevista. Ele dá a moral ao torcedor, pô, ao torcedor que tá querendo fomentar mais ainda, trazer, porque veja bem, quando o cara chega lá, né, quando o presidente chega lá, ou até mesmo um representante, vai no canalzinho de um torcedor do esporte, abre uma live lá e fala algumas coisas que, na prática, isso já iria pra mídia, né, que não vai afetar em nada no clube. E fala algumas coisas, não dizendo, ah, criar polêmica, mas vai lá, solta uma informaçãozinha, dá aquela moral àquele canal. Ele tá chamando o público pra próximo daquele torcedor, e aquele torcedor, de alguma maneira, ele vai também andar na linha, e não dizendo que pra mídia ser conivente. Isso aí, é bem dizer, é, dá o apoio àqueles torcedores ali, né, porque eles vão falar bem de você. Não, pô, mas justamente é pra formar um ambiente, assim, mais pacífico, né, mais amoroso com o torcedor, pô. Lá o cara é presidente, mas ele é torcedor do esporte pro vitória. E lá ele dá um apoio, assim, gigantesco pro homem independente. Tá ligado? Eu conheço, eu conheço uns 4, 5 torcedores que tem canais aqui no YouTube, já fez até live comigo, e que não tem estudo pra ser jornalista, não tem, do nada. Criou um canal, a torcida abraçou, dia 10 tava lá, dentro do escritório, lá, falando com o Fábio Mota, fazendo entrevista. E, Jeffinho, Jeffinho, desculpa te interromper. E você falou uma vez aqui na live com a gente, eu não sei se foi também nos bastidores, a gente entrou num assunto que, quando você tava falando do mal do presidente do Vitória, teve pessoas que eram influência chegando a falar com você, foi ou não foi? Verdade, verdade. Verdade, porque o canal que eu tenho, ele tem um público grande da torcida do Vitória. Não sei o que foi que o algoritmo entendeu, acho que eu sou torcedor do Vitória, mas eu sou torcedor do esporte. Mas vamos lá. Tipo assim, coisas que... Eu criei um vínculo muito grande, com canais grandes lá, da torcida do Vitória, da torcida do Bahia, tudo mais. E, querendo ou não, aqui nos bastidores, eu tenho contato de muita gente. Então, coisas que não fui eu falando, mas pessoas falando lá no chat, e um colega meu que estava em live também chegou a falar, o Dexo está aí, inclusive, acabou resaltando em pessoas entrando em contato comigo, falando, olha, o Fábio Mota acompanha o teu canal, o Fábio Mota qualquer dia vai marcar para fazer live. Inclusive, o pessoal quer me convidar para ir lá no Barradão para me apresentar ao presidente lá. ver que moral da porra, um cara aqui de outro clube, entendeu? E tipo assim, não pedindo para me moderar ou regular o que eu falo, mas entender que o presidente e pessoas lá acompanham o canal, porque o canal tem o engajamento da torcida do Vitória. Vê o projeto, Jefinho. Vê o projeto. É tipo, eu estou opinando aqui, você está opinando, Jefinho também está opinando, e tipo, cara, ó, a gente tem esse projeto aqui, mas só que vocês não podem falar sobre esse projeto aqui que a gente está criando, isso é novo, mas a gente tem a confiança de vocês. É isso, pô. É isso que está faltando. É estreitar o relacionamento. Está entendendo? Não querer, tipo, quando uma pessoa enviar um e-mail, só visualizar, abrir o e-mail, nem ter resposta nenhuma, cara. Entende? É isso que está faltando. É aqui no esporte, que eu sempre, eu bato na tecla. Entende? Ah, tipo, ah, porque fulaninho de tal, é, vive com coja tal, vive com, tem foto com fulano de tal, pô, velho. Enfim, é complicada a situação aqui, velho, do agente, de mídia dependente, por isso que eu falo, galera. Eu já vi muitas páginas aqui, e estou vendo muitas páginas se acabando, velho. Muita gente talentosa, passando informação do esporte. Entende? gente que tem, que tem, tem nível de ser jornalista, de alto nível, pô. Tem gente que, que está, dono a Deus, passar informação do esporte, tem um espaço no esporte, entende? Está sendo, cada vez mais, está ficando difícil, cara. Eu queria perguntar ao Anderson, se, como ele tem uma página, eu não tenho página, tem um perfilzinho lá, que está crescendo, mas, o meu foco não é nem em página no Instagram, mas, ele acha que existe uma panelinha, ele acha não, se ele vê uma panelinha, nesse meio das páginas, e se ele, recebeu apoio, de início, que ele começou em 2018, eu acredito que nem página do esporte tinha, ou tinha muito pouca. Ele deve ter sido uma das pioneiras aí, mas, existiu um apoio, e se existiu, como, está essa relação, se teve pessoas que se afastou, eu quero saber, essa parte aí, da polêmica, não que você cite nomes, mas, já para eu ficar ligeiro aí, Que eu conheço muita coisa também, dos bastidores, mas eu queria saber a sua visão. Vamos lá, vamos lá. Então, como eu falei, particularmente, com a gente, nunca houve, nenhum tipo de problema, com a gente, apartamento com a gente, com o problema, porque, a gente, busca sempre fazer, as coisas na página, claro que a gente tem, uma pegada diferente na página, que é, trazer vídeos, interativos, não só faz lives, como também traz notícias, mas também a gente tem, a parte interativa, a parte de novo, pela página, que são, os vídeos, a parte mais, engraçada, bem, enfim, a gente também tem essa parte, mas, assim, particularmente, com a gente, com a gente, propriamente, não houve, nenhum tipo de problema ali, pelo menos, que chegou aos meus ouvidos, não, mas, não sei se houve aí, os bastidores, por trás aí, não sei, mas, particularmente, assim, na minha, na minha, na minha ciência, não houve, nenhuma panelinha, e, particularmente, respondendo sobre a outra pergunta, que você fez, do apoio, a gente fez colado, com algumas páginas, como já falei, inclusive, até, uma página chamada, é, não lembro agora, exatamente, mas eu vou tentar recordar, para falar, mas, já teve uma página no esporte, assim, que, já fez, colado, algumas pessoas, que não tem, uma página específica, mas, tem o perfil pessoal, que também, falam no esporte, a gente também, já, tem uma página, que a gente já fez, colado, cortar, não sei se, qual é, cortar o esporte, não mesmo, mas, acho que é esse, não, a gente já fez, e ela tem, uma vontade, relativa, boa, assim, de, relacionamento, com outros seguidores, então, particularmente, da parte da gente, não houve, mas, a gente sabe, que existe, eu não posso dizer, como é, exatamente, não, mas, que existe, existe, agora, na parte da gente, não, na parte da gente, não, 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 Tô brincando, tô brincando, pô, tchau, pô, tchau,